Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro trimestre e nesse momento a gente vai começar falando um pouquinho dos fungos, tá bom? A gente vem falando desde o início do ano, só para relembrar vocês, né? Sobre os grupos de seres vivos, a gente viu sobre as bactérias, né? A gente viu sobre os protozoários, a gente viu sobre os vegetais e agora a gente vai falar sobre os fungos e depois a gente vai partir para os animais, tá? Que é inclusive um grupo muito imenso e cheio de diversidade para a gente ver algumas características de cada tipo, tá? Só que hoje a gente vai começar pelos fungos, ok? Aqui nessa imagem a gente já tem aqui um exemplo de um fungo, tá? Aqui no próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o reino que a gente vai trabalhar agora nesse início de terceiro trimestre é o reino funge. Bom, pessoal, como vocês podem perceber nessa imagem aí, existe um fungo, né? Que parece um pouquinho com aquele fungo que a gente costuma ver quando chove, né? Que são os cogumelos no chão, na grama, quando está úmido o tempo, a gente costuma ver alguns cogumelos, tá? Não desse tipo, porque essa espécie aí é a Armilara e Ostoía. Essa espécie é uma espécie nativa de uma floresta em outro país. E eu queria perguntar para vocês nesse início de vídeo, o que vocês acham, observando essa imagem aí, qual é o maior ser vivo que está nessa imagem dessa floresta aí? Porque a gente pode perceber ao redor desses fungos, né? Pequenininhos, que tem aí umas coníferas, que são aquelas árvores que a gente estudou, giminospermas, né? Que a gente estudou no outro trimestre, que são aquelas árvores alongadas, que dão sementes, né? Olha aqui uma daquelas sementezinhas. Tem aqui um pouquinho de musgo, né? Então, assim, isso aqui é um fungo. Mas eu queria perguntar para vocês, qual o ser vivo que é o maior nessa floresta aqui? A gente pode, pela lógica, ver e falar que são as árvores, né? Porque, afinal, as árvores são bem altas, pelo que parece aqui, né? Só que não, pessoal. Esse é o maior organismo vivo do mundo. Isso mesmo. O quê? Esse fungo aqui. Esse fungo, que é a Armilara e Ostoía, ele é um dos maiores organismos vivos do mundo. Isso, assim, comparado com animais e qualquer outro tipo, não só dentro dos fungos, tá? Por quê? Ah, professora, mas se eu olhar aqui, eu passar aqui, eu até piso esbarro nesse fungo tão pequeno que ele é. Aparentemente, ele é pequeno, mas como a gente vai estudar aqui, gente, a maioria dos fungos, na verdade, o tamanho deles é para baixo e não para cima. É como se eles tivessem raízes, e a gente chama essas raízes de ifas. Então, o que vai dar realmente o tamanho, o comprimento dos fungos, são as ifas, que são as estruturas vegetativas, ou seja, essas estruturas como se fossem o corpo desse fungo. Essa parte aqui é só a parte reprodutiva, que fica para fora. Embaixo da terra aqui, provavelmente, para ele ser o maior do mundo, né? Existem várias ifas que alcançam aí mais de 900 mil hectares, tá legal? Bom, e aqui eu coloquei para vocês observarem, né? Como que o grupo dos fungos é um grupo bem diverso, né? Eu digo diverso em relação à variedade que a gente tem de tipos de fungos, de espécies diferentes. Tem aquelas que a gente convive, né? Não tem como ficar longe dessa situação aqui, né? A não ser que a gente tenha realmente muito cuidado com os alimentos que a gente compra e mantém na nossa geladeira, na nossa dispensa, para não acontecer isso aqui. Eu tenho certeza que alguns de vocês, né? que vocês já tem aí na adolescência, né? Provavelmente já tem mais contato com a cozinha, vocês já observaram um bolor, né? Como esse aqui, a gente chama de bolor, né? Que é quando um alimento mofa, né? A gente chama mais corriqueiramente como mofo. Então, existe o mofo também da parede, né? De alguns utensílios, mas se a gente falar de alimentação, existem pães que mofam, aqui também botei uma imagem de um pão mofado. Esse mofo, na verdade, é um fungo, tá legal? Existem também alguns pratos, né? Inclusive da culinária japonesa, vegetariana, vegana, que comem muito cogumelos, né? Existem cogumelos alimentícios, comestíveis. E existem aqueles que não são comestíveis, né? Existem alguns cogumelos que vivem em troncos de árvores. E existe um também, que é o penicillium, que foi um dos primeiros fungos, né? A serem descobertos como potencial de antibiótico. Como assim, professora? Esses antibióticos que a gente toma hoje, né? Aquele comprimidozinho para combater alguma infecção bacteliana, na verdade, aquele antibiótico, ele veio de um fungo. Porque um dia, um cara lá, que depois, dentro dos exercícios, vocês vão pesquisar sobre esse cara, ele pesquisou e fez essa placa de Petri aqui, ó. Isso aqui é uma placa de Petri. No laboratório a gente chama isso de placa de Petri. Dentro dessa placa de Petri, a gente coloca um gelzinho, tá? E um líquido nutritivo. Pra quê? Pra atrair as bactérias. E depois de colocar esse líquido nutritivo, a gente aplica alguns fungos, tá? E o que esse cara observou? Aplicando os fungos aqui no meio, essa bolinha preta, né? São os fungos. Ele vê que não houve crescimento bacteriano onde os fungos estão. Pra vocês verem, toda essa parte embaçada e turva do gelzinho aqui é bactéria. É tudo crescimento bacteriano desse líquido nutritivo. Agora, esse redondinho aqui, que é meio azulado, né? Em volta do fungo, que é o pretinho, não cresceu bactéria. Então ele, pô, caraca, acho que eu descobri um antibiótico. Por quê? Porque eu consigo colocar um fungo no lugar e se ele tiver ali, essa espécie de fungo, não cresce bactéria em volta. E daí ele foi, desenvolveu alguns medicamentos, né? Que combatem, né? Algumas bactérias. Olha que interessante, né? A importância que a gente tem na medicina dos fungos. E como sempre, a gente precisa ver algumas características gerais desse grupo de ser vivo, né? Desse reino. E, em geral, que é o que eu sempre coloco quando a gente vai estudar um reino novo, né? É o quê? Se ele é eucarionte, se ele é unicelular, se ele é pluricelular. E no caso dos fungos, eles são eucariontes, ou seja, eles possuem membrana nuclear, aquela membraninha que vai envolver e delimitar o núcleo, separando ele do citoplasma. Eles são unicelulares ou pluricelulares. O que isso quer dizer? Que existem fungos que são unicelulares, como as leveduras, por exemplo, tá? Que é da onde a gente tira o fermento biológico pra fazer o pão. Ou os multicelulares. Existem fungos multicelulares, como os cogumelos, que são aqueles grandões que a gente já pode ver, né? Que existem e tem muitas células. Podem ser também heterotróficos, né? Eles são heterotróficos. Os fungos, o reino funge, é um reino de seres vivos heterotróficos. E o que isso significa, pessoal? Isso significa que eles não produzem o seu próprio alimento, mas sim eles obtêm o seu alimento de outro ser vivo, tá? Isso é importante. Só que de que maneira eles obtêm o alimento de outro ser vivo? Não como a gente, tá? A gente é heterotrófico, mas de outra maneira. Os fungos, eles são heterotróficos por decomposição, que é o que a gente chama de sapróbios, tá? O que são sapróbios? São organismos que se alimentam de coisas podres, digamos assim, tá? Porque a gente pode perceber, né? Por exemplo, no bolor, no mofo, né? Que dá no pão, que dá a mão nas frutas, quando eles estão estragando. O que é aquilo? Aquilo ali é a fruta entrando em decomposição. Só que ela só entra em decomposição porque há um ser vivo fazendo a decomposição das suas matéria, das suas moléculas, né? E que ser vivo é esse? Pode ser uma bactéria, mas geralmente esses que a gente tem em casa, né? Às vezes tá na geladeira e estraga uma fruta na geladeira, um morango. A gente compra um morango e tá cheio daquela... parece uma nuvenzinha branca. Aquilo ali é fungo, tá? Porque se fosse bactéria, a gente não ia ver aquela nuvenzinha branca, né? Porque fungo, ele pode ser multicelular, lembra? Então, assim, eles são sapróbios. Eles decompõem a matéria orgânica, né? E decompondo a matéria orgânica, eles conseguem absorver essa matéria orgânica. Absorver pra quê? Pra ter energia pra eles mesmos. Então, eles são sapróbios por absorção. Isso é extremamente importante, pessoal. Se atentem pro que eu vou falar agora. Porque os fungos, se a gente falar de ecologia, dentro da ecologia, os fungos são considerados como aqueles que fazem a ciclagem dos nutrientes. Sim, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem, assim, bem feio, né? Mas vamos pensar o seguinte. A gente se alimenta, a gente obteve energia. Quando a gente morre, né? Quando a pessoa falece, o que acontece com ela? Ela vai entrar em decomposição, né? É natural que um corpo de um ser vivo entre em decomposição. E o que é esse entrar em decomposição? É um fungo ou uma bactéria atuando sobre aquela matéria orgânica morta, tá? E quando esse fungo atua sobre essa matéria orgânica morta, seja um animal morto, alguma coisa enterrada, né? Uma planta morta, né? Uma folha caída no chão. Quando ele atua sobre esse ser vivo, essa matéria orgânica morta, para decompor, o que ele faz? Ele obtém nutrientes para ele, né? Porque essa é a ideia para ele. Só que, ao mesmo tempo, ele libera algumas substâncias no solo que vão fertilizar esse solo, como nitratos, fosfatos. Essas substâncias que a decomposição vai trazer para o solo, para a terra, vai ser nutriente para essa terra. E quem que vai se aproveitar desse nutriente? As plantas. E aí, a gente vê uma ciclagem dos nutrientes, porque, afinal, a gente come a planta. Então, existe um ciclo, né? E quem faz esses nutrientes que a gente comeu, né? Que vieram dos vegetais, dos animais, se voltar para a terra, são os decompositores, que, no caso aqui, são os fungos, tá? Eles possuem também uma parede celular de quitina, diferente das plantas, que possuem uma parede celular de celulose, tá? Tem um reino separado. O fungo não faz fotossíntese, tá? Até porque eles são heterotróficos, já falei aqui. Eles não fazem fotossíntese, por isso que eles são de um reino separado das plantas e existem também outras características que eles possuem e os separam também dos animais. Então, eles têm um grupo separado, tá? Um reino separado para eles. Vamos lá agora quanto à anatomia, né? Como que é o corpo desses fungos, geralmente? Falando dos fungos pluricelulares, que possuem mais de uma célula, tá? Eles possuem, geralmente, ifas, tá? Que a estrutura vegetativa é o corpo desse fungo, né? A parte vegetativa é a parte que vai ter maior comprimento, tá? Que é onde ele vai realmente absorver nutrientes, né? Enfim. E tem o micélio. O que é o micélio, gente? O micélio é o conjunto de ifas, tá? O conjunto de ifas, olha essa imagem aqui, ó. Tem várias ifas, tanto para cima, né? Aqui, dessa estrutura do cogumelo, quanto para baixo da terra. Olha como que um fungo é maior do que o que a gente vê, né? É por isso, pessoal, olha que interessante. Quando a gente vê, por exemplo, um pão, que ele está mofado, muitas pessoas, para não desperdiçar esse pão, o que elas fazem? Elas cortam um pedacinho desse pão que está mofado e jogam fora e comem o pão. Só que isso não é ideal. Por que que não é ideal? Porque o que a gente vê do fungo está ali ainda, né? Quer dizer, o que a gente vê do fungo é o que a gente tirou, né? Aquela parte que está esverdeada ou está escurecida, né? Que é o mofo. Só que o que a gente não vê é maior ainda e está ali entranhado por dentro do pão. Então, na verdade, quando você tira a parte de cima, você está tirando só aquela parte visível do fungo, tá? A parte vegetativa, né? O corpo inteiro do fungo vai estar embaixo, entranhado no pão. E a gente não vai ver, né? O que é um perigo, porque aí você come esse pão cheio ali de ifas, desse bolô, e você pode acabar tendo algum problema, né? Se você não tiver com a imunidade legal, né? Pode ter até uma infecção, algum problema desse tipo, dependendo da espécie desse fungo, tá? Então, não é bom cortar uma parte da laranja que está estragada e comer o resto, né? Justamente por isso. Porque as ifas, elas estão ali por dentro e a gente não está vendo. Então, é isso, pessoal. Ifas, micérios, são duas estruturas importantes dos fungos, tá? E no caso dos cogumelos, tá? Que são um grupo específico de fungos, essa parte de cima que a gente vê, olha aqui, ó. Essa parte de cima aqui é a parte reprodutiva. É onde eles vão liberar os esporos, tá? Os esporos são como se fossem os gametazinhos, espermatozóides e óvulos, tá? Eles vão liberar por essa parte de fora do cogumelo, que é o que aparece pra gente na Terra, tá? Que é o que, às vezes, quando chove, a gente vê aí pela grama no chão aparecendo. Outra coisa, gente, existem dois tipos de ifas, tá? Dependendo do tipo de fungo. Num fungo unicelular, ele vai ter uma ifa cenocítica. O que isso significa? É uma ifa que não tem septo, não tem separação entre um núcleo da célula e outra. Olha aqui, parece uma célula inteira. Não tem separação de núcleo, do núcleo de uma pro núcleo de outra. Não tem septos, tá? Agora, olha que diferença da ifa septada. A ifa septada, geralmente, é uma ifa que tem nos fungos multicelulares ou pluricelulares, tá? E possui algumas separações, ó, que dividem vários núcleos nessa ifa. Tudo bem? Quanto à respiração, pessoal, a respiração dos fungos pode ser aeróbia, tá? Ou anaeróbia. O que é uma respiração aeróbia? É quando esse fungo utiliza oxigênio. Assim como a gente. A gente respira aeróbicamente, né? A gente utiliza o oxigênio e libera gás carbônico. Alguns fungos fazem isso também. Então, por isso eles são considerados por ter respiração aeróbia, tá? Agora, outros são facultativos, anaeróbios. O que isso significa? Que eles podem respirar de maneira aeróbia, tá? Utilizando oxigênio. Ou não. Se não tiver oxigênio no meio, ele consegue fazer anaerobiose, tá? Que é quando eles fazem o que a gente chama de fermentação. Que, inclusive, é muito utilizada para produzir queijo, para produzir bolo, para produzir vinhos, né? Bebidas alcoólicas. Muitos fungos que fazem fermentação são utilizados nas indústrias aí, né? Por conta desse mecanismo deles poderem fazer fermentação lática ou fermentação alcoólica, produzindo álcool, tá? Coloquei um exemplo de um moranguinho aqui estragadinho, né? Esse estragadinho a gente tem que lembrar aqui que a gente está estudando biologia. Então, a gente não fala estragadinho. Ele está em decomposição. E quem está decompondo aqui? Provavelmente é um fungo. Olha aqui a nuvenzinha. É uma espécie de fungo, tá? Que se você cortar essa metade do morango aqui, você não vai resolver o problema. Porque pode ter ifa por todo esse morango aqui, tá? Então, nutrição dos fungos, eu já falei um pouquinho, mas para repetir aqui, ó. São decompositores, tá? E a importância ecológica dele é na reciclagem dos nutrientes, como eu já falei anteriormente para vocês, tá? Quem não lembra, volta o vídeo um pouquinho, tá? Para lembrar, porque isso é bem importante, né? A questão da ciclagem dos nutrientes feita pelos fungos. Absorvem moléculas simples, ou seja, por que eles decompõem o alimento, né? O que é decompôr, gente? Decompôr uma coisa. Eu tenho aqui um celular, ó. Se eu quiser decompor esse celular, eu tiro aqui a bateria dele. Opa! Eu tiro aqui a bateria dele, tá? Tiro o chip, aí eu vou estar decompondo. Vou transformar ele em pedaços menores. A decomposição feita pelos fungos é assim também. Eles pegam moléculas grandes, por exemplo, de carboidrato que tem em uma fruta e vão quebrar em moléculas pequenas de glicose. E aí sim eles vão conseguir absorver essas moléculas. Até, afinal, porque eles são bem pequenininhos, né? Então, a molécula precisa ser bem simples para eles conseguirem assimilar e absorver, tá? E com isso, a digestão deles é extracorpórea. O que isso significa? É fora do corpo. A gente não. Se a gente come uma banana, come uma fruta, um alimento, a gente digere ela dentro do nosso corpo. A gente decompõe esse alimento em moléculas menores dentro da gente, né? Vai acontecer dentro da gente. Agora, no caso dos fungos, acontece fora do corpo. Por quê? Porque eles liberam substâncias que vão decompor essas moléculas desse morango, por exemplo. E depois que elas estiverem bem simples, ele consegue absorver, tá? Quanto à reprodução, galera, a reprodução pode ser assexuada. No caso da assexuada, ela tem os três tipos, tá? Brotamento, que os fungos unicelulares vão fazer. Repartição do micélio, tá? Que é quando fragmentos, pedaços dos micélios caem assim e resultam em novos indivíduos. Esporulação, que é quando formam-se esporos. Olha aqui essa levedura, tá? Por microscopia eletrônica de varredura. Que é um tipo de microscópio que a gente consegue visualizar dessa forma. Eu tenho aqui uma célula mãe que tá formando um broto, né? Saiu um broto aqui e tá esporulando, tá? Esse também é um tipo de reprodução assexuada. Lembrando que na reprodução assexuada vai ser formado clones e não indivíduos geneticamente diferentes. Agora, na assexuada, que é o que a gente vai ver aqui, tá? A reprodução assexuada. Inclusive, eu quero que vocês vejam a figura da página 241 do livro de vocês. Vocês vão ver que há fusão de duas ifas diferentes. Uma é dita como macho, né? E a outra como fêmea. Só que, na verdade, os fungos, eles não têm características sexuais suficientes pra gente diferenciar. Esse fungo é macho, esse fungo é fêmea. Diferente das plantas, né? Como a gente já viu no segundo trimestre, a gente consegue diferenciar dentro de uma flor a estrutura feminina e a estrutura masculina, que é o androceu. Agora, no caso dos fungos, a gente vai chamar os sexos diferentes de positivo e negativo. Então, eu tenho, na reprodução sexuada, a fusão de uma ifa haploide, ou seja, com metade do número de cromossomos negativa, com uma outra ifa haploide positiva, tá? A partir da fusão dessas duas ifas, vai acontecer a formação ali de um zigoto e ele vai se desenvolver, tá? Eu coloquei aqui um resuminho pra vocês de como que funciona, mas vocês podem observar também na figura que tem na página 241, tá legal? Então, ó, bate um print aí desse resuminho e anotem o que vocês acharem necessário pra vocês estudarem depois. Aqui também é um esquema, né, que vai estar parecido com o que vocês têm no livro, tá? Mas só resumindo o texto que eu coloquei na parte anterior. Olha só, o que vai estar acontecendo aqui, ó, vai estar acontecendo a fusão das ifas aqui, ó, tem uma ifa que veio de um e de outro, que é o que a gente chama de plasmogamia, tá? Que é a fusão dos citoplasmas dessas duas células, né? Fundiu. Depois que essas células se fundiram, eu vou ter uma fase heterocariótica, que vocês não precisam decorar isso não, tá? E depois vai acontecer a cariogamia, tá? Que vai ser a formação de um novo indivíduo realmente, né? Que vai ser a fusão propriamente dita. E aí eu vou ter um indivíduo novo, tá? Por reprodução sexuada, onde eu vou ter variabilidade genética, porque dois indivíduos diferentes se fundiram, tá? Bom, principais grupos de fungos são os quitridiumicetos, tá? Que estão aqui. Os igomicetos, tá? Inclusive, muitos mofos que a gente vê aí, né? Mofo em fruta, em alimentos, são espécies do grupo zigomicetos, tá? Tem os ascomicetos, que eles formam um ascocarpo, que é tipo uma conchinha. Olha aqui, ó, como que funciona. Esse aqui é um bem bonitinho, que é chamado de Aleuria aurantia. É a espécie dele, tá? Ou orelha de pau, ó. Tem também orelha de pau, que são esses funguinhos que dão nos troncos, tá? São ascomicetos. E a gente tem também os basidiumicetos, que são os mais comuns, inclusive, na nossa alimentação, pra quem gosta de comer cogumelo, tá? Eu, particularmente, acho que não tenho o costume de comer cogumelo, mas tem pessoas que gostam de comer na culinária japonesa, ou então no estrogonofe, ou um prato diferente, tá? Então tem aqui os basidiumicetos, que são aqueles que possuem os basidiocarpos, que são essas estruturas aqui grandonas, né? Que eu já falei pra vocês, onde fica o micélio aqui dentro. Já mostrei numa outra figura anteriormente. Bom, associações ecológicas com fungos. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? E interessante também. Por quê? Porque existem fungos que se associam a outros seres vivos, tá? E fazem ali uma espécie de mutualismo. Não sei se vocês já estudaram relações ecológicas, mas o mutualismo é uma relação ecológica, onde dois seres vivos de espécies diferentes, eles se associam, e os dois têm benefício com essa associação, tá? Como assim, professora? No caso dos líquens, né, que é o nome da associação ecológica entre um fungo e uma alga, tá? O que vai estar acontecendo ali? É o exemplo que tá aqui, ó, esse desenho aqui de baixo, do lado direito, tá? Aqui o que vai estar acontecendo? Eu tenho um fungo associado a uma alga. E qual é a vantagem que esses dois têm com essa relação ecológica? Porque nas relações ecológicas mutualísticas, os dois têm que ter benefício. É a mesma coisa que eu tô aqui com vocês, né? A gente tá tendo benefício. Eu tô trabalhando, tô dando a minha aula, e vocês estão estudando. Então, a gente tá aqui fazendo um mutualismo, né, entre aspas, onde os dois estão sendo beneficiados. Com os líquens, é assim que acontece. A alga, ela consegue, né, a proteção ali, né, do fungo e a fixação naquele local pra poder estar iluminada. E o fungo, ele consegue, é, alimento a partir dessa água que faz a fotossíntese, alga que faz a fotossíntese, tá? Existem outro tipo também de associação ecológica entre fungos, que são as micorrisas, que é quando algumas raízes de plantas se associam a fungos. E isso é bom pra planta, porque os fungos, eles decompõem matéria orgânica, né? Então, eles produzem nitratos que são interessantes, são interessantes nutrientes pra essas plantas. E o que o fungo ganha em troca? Porque ele tem que ganhar alguma coisa em troca, lembra? Então, a planta dá em troca pra ele, por isso, alguns nutrientes e proteção também ali naquela raiz. Olha aqui, ó, eu tenho uma raiz de uma árvore associada a ifas desse funguinho aqui, tá? Agora, pessoal, a importância econômica dos fungos. Eles são extremamente importantes, não só na alimentação, tá? Mas também na medicina, na fabricação de antibióticos, como eu já expliquei pra vocês. Quem não lembra que eu falei sobre os antibióticos, né? A relação que existe entre os antibióticos, a produção de antibióticos e os fungos, volta o vídeo também e dá uma olhadinha, tá? A alimentação, né, que eu já falei pra vocês. Controle biológico, né? O que é um controle biológico? Controle biológico é quando a gente tem uma praga em determinada plantação e aí eu não quero jogar ali agrotóxico, eu não quero jogar ali nenhum tipo de veneno. O que eu faço? Eu coloco ali uma espécie que seja predadora, que vá destruir aquela praga. Então, alguns fungos podem ter esse papel de controlar algum tipo de praga, tá? Se a gente coloca esse fungo lá no meio. Mas isso tem que ser bem estudado, né? Tem que ser bem elaborado, até porque senão pode gerar outros impactos ambientais, porque esse fungo pode acabar destruindo mais do que a praga, acaba destruindo a plantação também, tá? Então, é só. Produção de bebidas e queijo. Eu tenho aqui o queijo gorgonzola, que é um queijo também que possui bastante fungo, né? E no caso aqui não é um que faz mal, esse queijo não tá podre, ele é feito com fungo e é o que dá o sabor forte desse queijo. Tem os vinhos, né? As cervejas, que são feitas pelo levedo. Tem o pão, né? Que é feito por fermentação biológica, né? Quando a gente vai fazer um pão, uma pizza, uma massa de pizza, a gente usa o fermento biológico e compra no mercado. Que, na verdade, se vocês olharem atrás, né? Por curiosidade, os ingredientes desse fermento biológico, vocês vão ver lá escrito, Sacaramice Cevizai, que é o quê? É a devedura, tá? Que é um tipo de fungo. E os antibióticos também aqui, né? Como eu já falei. Algumas doenças também são causadas por fungos, né? Algumas até muito comuns, de pele, né? Micoses, candidíase, o sapinho, que as pessoas falam, né? Das crianças. O que mais? O bolor preto também, que é quando uma fruta, um alimento, tá com aquele bolor preto. Isso aí é um fungo extremamente tóxico, tá? Esse que dá um bolorzinho preto, um mofo preto. Pneumonia fúngica. Algumas pessoas também têm alergias a ambientes mofados, né? Ambientes que têm... Por quê, galera? Porque lembra que eu falei pra vocês que os fungos, pra se reproduzir, liberam esporos? Se eles liberam uns esporos no ambiente, esses esporos não podem ser levados pelo vento. E a gente acabar respirando isso, tá? E se a gente respira esses esporos, eles tiverem uma substância tóxica, isso pode fazer mal pra gente, tá? Se a pessoa não tiver com o sistema imunológico dela bem, é bom, né? O que pode acontecer? Ela pode entrar com alguma doença, né? No caso da pneumonia, a pneumonia geralmente é bacteriana. Essa pneumonia aqui causada por fungos, ela é rara, mas ela acontece, tá? E é muito agressiva, inclusive. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês façam os exercícios, que vão ajudar muito vocês a fixarem esse conteúdo e compreenderem algumas coisas relacionadas a isso, tá bom? Então, beijinhos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho